Música Vamos olhar, vamos chegar Dá um pouquinho mais de som pra mim aí Lá fora, um pouquinho mais de grado Sem que eu trouxe o som O meu pavilhão é só emoção Alô, caprichosos Segura aí Segura aí Edpilares Canta a comunidade Mugogó Salve as crianças, salve as crianças Vamos lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu sou caprichosos É pedro do peito Meu pé É ativo de primeira Nessa aula coisa fina Tem escritório de samba Que mora a ver Tem mais uma sala Quando vai lá na edição É mais barato aqui na minha mão É ativo de primeira Nessa aula coisa fina Tem escritório de samba Que mora a ver Quando vai lá na edição É mais barato aqui na minha mão É o índio Índio O que é tomar É tomar lá na cara Que me areia O português jogou O nosso pau O Brasil Por um cabo de espelho Que eu te lia Quem quer uma dona Deixar de novo Gritou O tabuleiro tem que tirar Vamos lá Pra ver Só se confiante O mesmo senhor Não quer ver pra ninguém Quem vai querer Quem quer levar O meu senhor Me assinar É sensacional Deixa eu ver Quem quer uma virgulha Quem quer uma virgulha Quem quer uma virgulha Canta aí E aí O convite O convite dos dois Se contava Ao meu meu antigo Saudade de trás Na hora me garantiu O tempo foi que eu mesmo Não vai te golibando A dor Não vai me sonhar Não vai me conquistar Desgordista A bola de pular e segue O chão do Goiânia Essa bunda aí Que eu pôs Que o dinheiro encorpou E sabe isso A bandeira Rasgou Esse é o abistão E quem quer uma A fé do peito Segura aí Não tem jeito É ativo de primeira Dessa maravilha fina É isso Então eu te salva Tem maravilha E trabalhando é de sala Como o balão é de sol Sim É mais maravilha É ativo de primeira Dessa maravilha fina Dois vitórios de samba Tem maravilha E na barão é de sala Hoje o balão é de sol É mais barato aqui Minha mão E o índio Índio quer cantar É com a balada cá Que me aleia O fã do queijo O nosso pau O Brasil Por cantar com o espelho Que me aleia O que a balada Dessa maravilha Eu tava olhando O bebê que te rir A velha bolada A perdoou Só se puder Sim O bebê O seu bebê O cabelo Quem vai querer Quem quer louvar O meu senhor Filha a senhora É sensacional Esse é o bebê O meu olhar Quem vai querer Quem quer louvar O meu senhor Filha a senhora É sensacional Esse é o bebê O bebê O meu inqu ông O meu ouvido São tantos paz Da lúdia chegou O bebê Bebote 喜ぶ Amém. Amém. Amém.